Olá pessoal, estamos aqui para dar sequência à nossa série de entrevistas e o nosso encontro de hoje é com a grande pianista Maria Tereza Madeira, que nos deu a honra de estar participando conosco e eu gostaria de agradecer a Maria Tereza de ter aceito esse convite, muito nos honrou você ter aceito estar aqui com a gente para esse bate-papo. Eu também estou muito feliz, que bom. E eu gostaria de começar essa entrevista fazendo uma pergunta O seu contato com a música começou bem cedo, você tem informação, foi bem precoce. E a que se deve esse contato seu com a música, esse interesse, ter despertado esse interesse? Foi por conta da sua mãe ter um conservatório, Dona Tereza, conservatório de música, e você ter esse acesso desde cedo a esse ambiente musical? Isso foi importante para você, para despertar a sua vontade de seguir na música? Olha, eu acredito que isso tenha sido o meu berço, assim, né? Porque a minha mãe, ela era professora formada pelo Conservatório Brasilia de Música, ela foi aluna da Lidy Mignone, que fazia um trabalho de educação musical. Sim, maravilhoso. E como eu sou de Nova Iguaçu, eu fui criada lá e a minha mãe resolveu abrir uma escola lá, para não ter que ficar vindo para lá e para cá. Ela fez uma escola, meio que assim, minha avó comprou um terreno e falou, minha filha, por que você não faz a sua escola? Vamos ver. Aí, quer dizer, isso durou 47 anos, né? A escola. Que legal. Foi assim, porque, né, para você investir não ter que descer, né, ir para o centro da cidade e tal. É, e ela trabalhava no Mário Mascarenhas também, no Conservatório, e aí, grávida de mim, ela dando aula de acordeon, de educação musical, de tudo, então, assim, eu acho que eu fui embalada por música antes de nascer. E tem uma história, assim, curiosa, que eu, eu era, eu devia ter uns dois anos, né? Isso meus pais contavam, né? Que eu sentei no piano e toquei. Nossa. Aí, a minha mãe... Depois está resistindo. Ela regalou o olho, meu pai ida, hein? E aí ficou, e eu toquei uma música que estava, na época, no Carnaval. Era o... A Cabeleira do Zezé. Olha, a Cabeleira do Zezé. Eu sentei no piano, toquei, e a minha mãe falou, minha filha, você tocou com acompanhamento. Uau! Você tocou, aí fica aquela coisa, né, da criança prodígio. Aí, meu pai falou, ela não vai a lugar nenhum. Ela, quando quiser ir pra televisão, pro rádio, ela vai, mas agora ela não vai, eu não levo ela a lugar nenhum. Não faço nada disso. Como os pais fazem hoje, né? É, ela, ele, ele se recusou. Foi minha mãe, assim, também uma pessoa esclarecida, né? E aí, aconteceu um fato engraçado que a escola da minha mãe era um departamento do conservatório. Então, tinha umas audições, né? Aí, minha mãe, minha avó, fez uma roupa nova, ela costurava muito bem. Meia de crochê, vestido de crochê toda. Fui, chegou lá, eu não quis tocar. Aí, voltamos pra casa. Meu pai falou, não vou. Vocês vão, eu não vou. Cheguei em casa. Cheguei em casa. Aí, minha mãe falou, ela não quis tocar. Ele falou, bem feito. Ele já tinha avisado, né? Pois é. E tem a foto, deu no conservatório. A minha mãe falou, ó, esse foi o dia que você não tocou. Toda arrumada. Então, assim, eu comecei com a música, quis fazer aula de piano, mas aí era uma academia que a maioria das turmas eram de piano, né? Então, por exemplo, o livro do Ana Magdalena Bach, eu ficava ouvindo porque os fundos da minha casa se comunicavam com os fundos da academia. Então, era uma falta de privacidade total. Eu ouvia tudo. Eu ouvia tudo. Uma comunicação assim, né? Então, eu ficava correndo pelos corredores, andando e eu ouvia aquilo tudo. Então, eu ia pras minhas aulas de piano, acho que com quatro anos, sei lá, com o livro embaixo do braço, mas eu tocava tudo de ouvido, porque de tanto eu ouvia aquilo ali. Aí, eu fiz praticamente o Ana Magdalena Bach e o 23 peças fáceis porque eu ficava ouvindo as coisas. Enganei, coitadinha, minha professora. Enganei ela. E elas me detestam, né? Quando a gente faz alguma coisa, porque eu também estudei piano, né? Eu fiz seis anos de piano. Ah, sim, você tinha falado. Abandonei, me arrependo, né? Sempre penso em voltar, mas fica sempre para depois. Mas, assim, eu não esqueci de nada, porque eu também tinha muito essa coisa visual, né? Tinha que olhar, tocar três vezes e decorava tudo. E a professora ficava chateada, porque eu não queria olhar para a partitura, só queria olhar para as minhas mãos. É, pois é. E a minha professora, ela achava tudo, ela gostava, né? Porque eu chegava com a lição pronta, mas era tudo ouvido. Só que aquele curso regular de piano, né? Técnico, eu fiz aquilo tudo, né? Tenho diploma de curso técnico e tal. Eu comecei a ver que o repertório ia ficando difícil. Então, aí, eu me interessei muito pelas aulas de harmonia. Eu gostava. Eu tive uma professora que está viva até hoje, que ela foi excelente. Era professora do conservatório e trabalhou com a minha mãe lá. Então, assim, a necessidade do repertório ficando mais difícil, você acaba tendo que ler, entendeu? Com certeza. Não tem como fugir disso. São muitos detalhes, né? Acho que eu nasci no lugar certo. Com certeza. Nós tivemos essa sorte. É, que bom! Indo para a próxima pergunta. Você sempre esteve envolvida de várias formas com a música, né? Como professora, como solista, camerista, produtora. Você acredita que o cenário musical atual no Brasil tem sido democrático ao ter a presença da mulher desenvolvendo vários papéis? Você acredita que, dentro do métier da música, do cenário musical, a mulher tenha alcançado o seu espaço nessas últimas décadas? Isso tem sido realmente democrático? Olha, eu acho que, assim, o que eu percebo ao longo desses anos todos, quase 40 anos de profissão, né? Então, você vê o perfil mudar um pouco da musicista, da mulher instrumentista. Pelo menos eu vejo isso, assim. Não só aqui, mas eu vejo em outros lugares, outros países, outros estados. Eu acho que o perfil da mulher mudou, porque o piano sempre ficou muito ligado. Vou te falar primeiro do piano, né? Sempre ficou muito ligado junto com a educação de uma moça, né? De uma moça culta, né? Então, assim, fazer um esporte, música, fazer... E o piano era assim, eu conheço pessoas da minha geração que tinham, assim, homens, eram os irmãos e tinha uma mulher. Às vezes, as mulheres não tinham o menor dom, mas elas iam estudar. E, algumas vezes, o irmão, que não ia estudar porque não era mulher, ele acabou se desenvolvendo como músico e pegando o piano que era pra ser da irmã. Entendeu? Então, isso mudou. Eu acho que isso mudou muito. Eu escolhi muito cedo. Eu entrei pra faculdade com 17 anos. Então, a coisa que vinha na minha cabeça era eu quero viver de tocar. Pra mim, a parte didática, pedagógica do piano veio depois. Praticamente, veio forte depois que eu voltei pro Brasil, né? Depois dos anos 90, 93, 94. Mas, antes disso, eu queria viver do que eu tocava, né? Então, eu tive várias colegas instrumentistas da minha geração que o maior problema delas era estudar em casa. Porque mulher em casa era sinônimo de estar disponível para a família, para os filhos e, né? Toda uma questão cultural envolvida. É. E eu acho que isso foi a primeira mudança que eu senti, entendeu? Assim, primeiro porque eu nasci numa família, eu sou filha única, de uma mãe que sempre foi uma empresária, uma diretora da escola, que a gente tinha uma empregada que está viva até hoje também, que praticamente me criou junto com a minha mãe. Mas a minha mãe, assim, ela mesmo falava, fervo água mau. É. Então, eu nasci numa família diferente, de uma mãe que virou uma empresária, porque a minha avó, como ela foi muito reprimida, casou-se muito cedo, ela não queria isso pra minha mãe. Então, eu nasci numa família já diferente, né? Com certeza. Então, quando eu me deparei... É. E também a pessoa que estudava piano, ela às vezes começava como um diletantismo e depois se profissionalizava porque tinha alguém que financiava, ganhava uma bolsa, ia pra fora. E eu era assim, classe média, nunca passei necessidade, mas eu era do subúrbio. Eu vou te falar, às vezes eu sentia mais preconceito por eu ser do subúrbio do que eu ser mulher. É uma coisa impressionante. É, tinha muito isso. Mas você é da onde? Nova Iguaçu? É, aí dava uma preguiça. E quantos talentos vieram do subúrbio, né? Sim. Hoje em dia, as coisas estão mais próximas, né? Sim. Então, eu acho que essa... a minha vida profissional... Primeiro, eu saí tocando. Eu fui na contra mão, entendeu? Eu acompanhava todo mundo. Todos os meus colegas de faculdade precisavam de um pianista. Então, com 20 anos, eu tinha tocado todas as sonatas de Bach e de Handel pra flauta e piano. Todos. Meus colegas todos estavam fazendo os estudos de Chopin. Todos. Mas eu queria... Eu não sei. Eu me encantei com essa... Com essa... Essa parceria da música. Desde seu. Desde os 17 anos, quando eu entrei na faculdade. E aí, também, conheci muitos compositores na minha época. Quer dizer, eu conheci o Ronaldo Miranda, eu tinha 20 anos. O Ripper foi logo depois. Então, assim, os meus colegas, que são os compositores top, né? Que a gente tem... O Edino Crider eu conheci com 23 anos. Porque a primeira Bienal que eu toquei, eu tinha 22, eu acho. Então, foi porque eu queria ganhar dinheiro tocando piano. Entendeu? Então, quando eu... E você realizou muito cedo o que, muitas vezes, um músico, né? Ele leva anos pra produzir a sua produção. Tem depois. Muito precoce também, né? Foi porque, assim... Eu sabia que eu não ia ter lugar numa orquestra, né? Porque quando teve a Orquestra Jovem, que o Davi Machado regia, que era a Orquestra Jovem da Fundagem... Eu acompanhei o mundo inteiro que passou, né? Toquei com várias pessoas que passaram pra orquestra. Mas nunca abriu concurso pra piano. E eu toquei várias vezes com a orquestra. Aí, eu falava assim, o concurso é um pianista. E eu vou ter que trabalhar de outro jeito, né? Então, comecei com o curso Jovens Instrumentistas. Era eu, Flávio Augusto. O Cernice também fez muito. Tinha uns que era... O Luiz Medalha também contava aqui no Rio. Era assim. Mas eu e Flávio Augusto eram uns calouros, né? Um dos mais novos. E a gente pegava, assim, o concurso de 1984 na Funarte. Foi um concurso que eu acho que foi muito importante porque ele pagou as despesas de quem não morava no Rio. Hotel, passagem. E disponibilizou o pianista acompanhador. Eu fui contratada, na época, o Nestor de Holanda Cavalcante, que era a pessoa responsável. Então, assim, pelo concurso que foram obras escritas, os confrontos... Foi um negócio muito importante pra mim. E eu fui contratada. Eu fui contratada de vários concursos pra ser pianista acompanhadora. Então, eu vi nisso um momento, assim, de eu subir no palco, que eu gostei de fazer. Então, assim, me meti em tudo que foi evento desse jeito. E aí, as pessoas... Também tive sorte dos meus colegas, né? Que meus colegas eram o Davi Ganck, o Aloysio Sagerlande, o Paulo Sérgio Santos, e começaram a fazer concurso, Fernando Brandão, e ganhavam. E você acompanha até hoje, né? Aí eles ganhavam os concursos. Aí vinham os recitais como prêmio. Aí lá fui eu, Brasil ou fora, assim. Eu viajei muito. Então, assim, minha vida como solista foi depois. Foi tudo fruto... Isso foi uma escola pra mim. Com certeza. E aí, eu aprendi também a criar meus filhos como uma musicista dentro de casa. De eu poder estudar quando eu tava em casa. Né? Assim, sua mãe é diferente, meu filho. Sua mãe é... Eu voo pra cozinha, eu faço tudo. Mas, ó... Quando eu estiver no piano, você tem que ficar em pé. Aí eles vinham ficar em pé aqui. Aí, às vezes, eu tava com um aluno, né? Aí o aluno... Isso é fantástico. O aluno falou... Ai, professora. Eu falei... Eu ficava em pé assim, ó. Com o dedo levantado. Que eu falei... Chega perto com o dedo levantado. Não pode falar. Quando eu puder, eu falo com você. Aí eles ficavam assim. Então, eu consegui. Morei num apartamento muito pequeno, né? No Lago do Machado. Que o piano era na sala. Que tinham cinco portas que davam pra essa sala. E ali eu criei filho. Eu estudei. E... Entendeu? E voltei dos Estados Unidos. Continuei fazendo as mesmas coisas. Só que aí voltei com o mestrado. Então, aí já começou aquele gosto pela academia, né? Mas... Aí as outras coisas foram vindo junto. A questão da pesquisa, né? As gravações, né? Muita coisa. Mas o início foi... Tocar, tocar, tocar assim. Toda semana. Era toda semana. Concurso pra USB. A USB, às vezes, me contratava, né? Então, assim. Quantos candidatos são? Doze flautistas. Todos tocando sonata de Prokofi. Era um confronto. E aí tinha uma outra peça. Então, eu marcava a O. Tanto a tanto. Então, eu ganhei dinheiro fazendo isso. Entendeu? Eu realmente, assim. Ganhava o bastante pra sobreviver. E criar, assim. Maravilha. Então, o início foi meio diferente também. E você foi construindo a sua independência, né? Sim. Foi isso. Sim. Financeira. Se tornou uma referência, né? Pra muitas mulheres pianistas também. Uma inspiração. É, porque eu acho que o grande problema era você ter que sair da sua casa pra estudar fora. porque, né? Eu via isso nas minhas colegas. E, como é que eu ia fazer isso? Meu piano era na sala. Falei... Não tem como. Eu tenho que resolver isso. Não posso ir pra outro lugar estudar. Porque você pega o seu instrumento, você vai. Mas, e eu? Não. Eu resolvi isso aqui. E aí, assim foi. E é engraçado que eles até hoje fazem isso. Já estão com 23 e 27. 24. Chega e fica assim. Esperando eu falar. Ninguém chega interrompendo. Uau. Então, assim, é... Você aprende a delinear a sua vida de acordo com a sua necessidade financeira ou seja o que for. Entendeu? Então, assim, o fato de ser mulher pra mim o mais complicado foi eu mesma tomar uma atitude pra eu sobreviver. Uma questão de sobrevivência. Porque eu sempre... Os meus colegas sempre foram muito respeitosos comigo. Um caso ou outro, assim, extra, sabe? De uma abordagem mais desrespeitosa. Isso aí a gente sabe que tem. É, hora ou outra acontece, né? Um mal entendido, mas logo a gente coloca no... É. É, você tem que aprender a pensar um pouquinho na frente, né? A se resguardar também. E outra coisa que eu falo muito isso pros alunos é que a gente, quando a gente é um pianista acompanhador ou um camerista, a gente tem que se dar o respeito, mas a gente tem que chegar na hora, tem que estudar antes. A gente tem que fazer o nosso dever de casa, entendeu? Porque geralmente nós somos pagos pra aquela pessoa poder fazer a prova que ela quer, o recital que ela quer, entendeu? Então, é não deixar margem pra que isso atrapalhe. Porque aí você faz um trabalho mal feito... É verdade. Você vai construindo um trabalho bem feito, mas quando acontece um deslize, né? Aquilo pode interferir de uma forma muito negativa na sua carreira. E muitas vezes publicamente, né? É. O artista tá sempre muito exposto, né? Então, assim... Eu acho que a gente tem que ter uma consciência, assim, do trabalho... Do trabalho mesmo. Do trabalho pago. Eu tô sendo paga pra fazer isso. Então, é... Não tem... Eu acho que dinheiro... Não tem muito nem pouco. É o que você combina, né? O que você combina é aquilo que você combinou. Então, eu tô achando pouco o meu cachê, eu não aceito. Se eu precisar, eu aceito e também não reclamo. Entendeu? É de acordo com a situação, né? Se eu precisei aceitar, problema é o meu. Entendeu? Então, acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito claro, né? Que as épocas estão confusas, ultimamente. Tudo muito confuso, desvalorizado. Mas isso faz parte de algum conceito que a gente tem que ter, né? Deixar sempre tudo muito claro, né? A forma com que a gente trabalha, né? Que a gente desenvolve nossas propostas. Exatamente. Como cabeirista, você teve a oportunidade de formar, né? De fundar e de participar de vários grupos, né? A música de câmara, ela é muito importante pro músico, né? Pra ele pensar, assim, um pouco na sua atuação como solista, de certa forma. Você acha que a música de câmara é essencial na formação de um músico? Eu acho essencial principalmente porque ele aprende a ser generoso. E eu acho que tem uma questão da generosidade na música de câmara, que é você. Você tem o seu papel, você é importante, mas você não tá sozinho. Então, pro seu trabalho também vingar, você tem que ter uma pessoa que seja seu parceiro ali. Tão generoso como é uma troca. Mas eu também costumo dizer o seguinte, que dependendo do trabalho que você faça, até num encontro que a gente tem com pianistas acompanhadores, eu sempre falo que a gente tem que saber qual é o trabalho que você vai fazer exatamente. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que me contactou que tá vindo de Nova York fazer uma prova, que eu tenho que ir pra São Paulo tocar com ela. Então, eu vou ter um ensaio com essa pessoa, eu não tenho que negociar praticamente nada com ela. Ela vem, essa pessoa vai vir e vai tocar do jeito que ela estudou a vida inteira. Eu me adapto. Então, eu sou cúmplice, entendeu? Eu não posso atrapalhar. Agora, eu tenho um duo, uma pessoa que eu vou gravar, que eu vou tocar, um grupo. A atitude é diferente, né? Eu vou substituir um colega, também é diferente. Eu sou outra pessoa, mas eu tô entrando num trabalho que já tá montado. Então, eu acho que você tem que ter muita consciência de qual é a sua função ali, entendeu? Então, eu já toquei em aula de balé. É, já fiz com repetição de ópera, né? Já fiz um monte de coisa de acompanhar, acompanhar a coral, tudo. Já fiz um monte de coisa. Acho que todos os instrumentos, todos. Imagina, imagina a riqueza dessa produção toda ao longo desses anos, né, Maria Tereza? Pois é. Então, aí você fala assim, essa fermata aqui não tem, mas a prova do fulano é amanhã, né? Não vou falar nada, né? Então, assim, pronto. Eu me lembro que uma vez eu tive um... Eu fui contratada pra um concurso que tinha em Vitória, pra ser solista da orquestra. Então, eu fui como pianista acompanhadora. Flávio Augusto foi, o Senício foi. Aquelas mesmas chusões que... Aí, era assim, era tanto candidato que eram 15 a 20 minutos pra cada um, com fila na porta. Aí, a pessoa vem e fala assim, olha, eu vou tocar isso. Eu falei, olha, então a gente pode passar uma vez cada coisa. Passar. Posso repetir o segundo movimento? Falei, pode. Mas aí, a outra peça eu não vou poder tocar como assim. Entendeu? Então, assim, você tem que saber o seu lugar, porque... Como é que eu ia aumentar um horário de ensaio se eu não tinha esse horário? Pois é. Aí, você tem que se impor. Agora, musicalmente, como é que eu vou sugerir alguma coisa pra ele? Pra pessoa. Não posso. Tem que sentar e tocar. Tá bom. A gente nem saía do palco. A gente teve um concurso que a gente não saía. Entravam os candidatos e a gente ficava. Pegava aquela sequência. E essa vivência toda que vai te dando, né? Esse jogo de cintura pra lidar com essas situações que muitas vezes são, né? Assim... Inesperadas, né? Você tem que resolver uma coisa rápida. É, e muitas vezes as regras não são dadas por você, né? Você obedece, porque você aceitou o trabalho. Sim. Então, você pode... Obviamente, assim, que eu acho que a gentileza é tudo. Você tem que lidar, né? Você vai estar no palco com uma pessoa que você não conhece, mas pelo menos ser cordial, gentil com a pessoa. Mas sem também prejudicar os outros que estão na mesma situação que essa pessoa, né? E tocar direito. Tem que tocar direito. Entendeu? Não é perfeição, não é tocar direito, não. É outra coisa. É não atrapalhar a pessoa. Então, eu acho que é você saber a sua função ali naquele momento qual é. Entendeu? Então, é diferente do que, por exemplo, fui tocar uma vez como solista, aí a orquestra estava com uma posição que o piano estava lá no fundo e aí aquela correria, porque o concerto vai ser... tem que parar, tem intervalo. Você se importa de fazer sua peça com o piano lá no fundo? Eu falei, não me importa. Eu não vou tocar assim na hora. Eu prefiro não fazer. Aí, para, arrasta o piano. Aí, você fica assim, vou me sentir culpada? Ah, não vou não. Não vou não. O trabalho é rápido. Meu nome está desse tamanho, meu nome está desse tamanho ali na frente, sabe? Então, tem hora para tudo, né? Aí, para, 15 minutos, arrasta o piano e aí atrasou, porque como que não dá? Entendeu? Se fosse um colega falando assim, olha, eu preciso fazer uma... Vambora, vambora passar ali no cantinho e está tudo certo. Agora, eu... Eu falei, mas então isso não é ensaio geral. Isso é ensaio geral pelo dia que está lá. Esse posicionamento é necessário. É, só que a gente, às vezes, no calor da situação, a gente, às vezes, troca um pouco os papéis. Mas eu sempre procurei me adaptar às circunstâncias, né? Então... É o limite. É o limite, sim. O limite. Maravilha. Maria Tereza, vamos falar agora um pouquinho da Maria Tereza pesquisadora, né? Como você se sente tendo desenvolvido projetos tão audaciosos e relevantes como a organização das obras de compositores como Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré? Olha, foram duas paixões, né? Foram não, continuam, né? Porque se a gente fala que paixão é... Passa logo. Passa nada. Passa nada. Não passa. Passa nada. O Nazaré é uma paixão mais antiga, porque eu conheci mais na adolescência. A Chiquinha, eu conheci a obra dela mesmo, foi em 95. Eu já tinha voltado aos Estados Unidos e tal. E eu fui participar de um projeto, né? Mas, assim, a coisa se intensificou porque o projeto... Eu participava de três coisas diferentes. Era um projeto no CCBB, que a Sarau... Naquela época era a Ana Luíza e a Andréa eram sócias. Depois ficou a Andréa e até hoje com a Sarau. Então, aquilo foi um convite que eu agradeço, porque foi a maneira que eu peguei a obra da Chiquinha. Porque a minissérie que eu toquei, que eu gravei, que eu dublei, veio depois. Veio em 98 para 99. Então, assim... E, na verdade, eu me envolvi também com isso, porque um dos diretores recebeu material que foi gravado na série do CCBB. Chegou nas mãos dele. Então... E, agora, eu fiz um projeto de uma edição didaticamente organizada, de coisas da Chiquinha. Chama Chiquinha para Todos. Vou tentar só mostrar aqui que saíram os dois primeiros volumes, mas eles estão esgotados. Que vão... Esse primeiro volume aqui, que é para iniciantes... Maravilha! Né? Porque... E esse segundo aqui que já é só peças mais intermediárias. E tem o terceiro e quatro que são peças mais... Por conta das pessoas quererem estudar a Chiquinha e não saberem o que estudar, só conhecer quatro coisas. Como se organizar, né? Então, esses volumes são didaticamente organizados. Meu parceiro é o Andrei Braga, lá de Brasília, que fez o site da Chiquinha. Legal! E o Nazaré é uma paixão mais antiga. E, quando eu descobri a obra dele, eu falei... Gente, dá para eu fazer uma coisa muito parecida com música popular, que eu sempre gostei, sempre toquei de ouvido, mas nunca tive formação de pianista popular, né? Então, aquele repertório me seduziu muito, né? De Nazaré. E aí, eu comecei a tocar, tocar, tocar... Botava o Nazaré aqui e ali, até que eu comecei... Gravei três discos, né? De Nazaré. E aí, tiveram dois projetos não aprovados sobre a gravação da Integral, que não foram para frente. Aí, quando apareceu o prêmio da Funarte, que eu poderia me inscrever como pessoa física, que eu não posso ser CNPJ, funcionária federal não pode, né? E aí, falei... Eu vou me inscrever. Agora, eu vou me inscrever para gravar a Integral. E aí, foi aquele mergulho, assim, né? Até aqui de informação. E acabou virando a Integral do Ernesto Nazaré, com 215 obras. E, assim, mergulho total. E que esse ano vai sair a segunda edição, que a primeira fisicamente esgotou, mas já saiu com 216 músicas, porque foi descoberta mais uma. Que maravilha! Mais uma surpresa para essa edição, então. E a minha paixão mais recente, né? Que foi o assunto da minha tese. Que foi a Carolina Cardoso de Menezes. Uma pianista popular do Rio de Janeiro. Uma pianista de rádio que... Eu me envolvi também com a obra dela. No ano dois... Não. Em 98. Foi quando eu a conheci. Convivi com ela. Ficamos amigas. E aí, eu falei... Gente, essa mulher é espetacular. E aí, eu comecei... Quando fui fazer o doutorado, o assunto foi ela. Então, assim, todas as minhas pesquisas, vamos dizer assim, são advindas de paixões. Com certeza. E você estava ali, né? Em contato com a fonte. Isso é maravilhoso, né? É. Então, são coisas que vão saindo de uma cartola, assim, sabe? Uns coelhos que vão saindo assim. Aí você fala... Puxa, eu queria tanto fazer isso. Aí vai dar um jeito que acontece, né? Então, o meu lado pesquisadora sempre foi muito voltado para o meu tocar. Entendeu? Sempre foi ligado que eu pudesse tocar. Assim, eu comecei a pesquisar... Depois você aprende que não é só isso, que tem outras coisas. Mas ela surgiu do gosto pelo repertório. Todos eles. Todos eles que eu fiz. Todos esses projetos. Maravilha. Maravilha. Falando ainda um pouquinho da Chiquinha Gonzaga. Como foi personificar a pessoa da Chiquinha quando você tocava na série que passou na televisão? Eu, por exemplo, acompanhei sem perder um capítulo. Era fascinada. E eu confesso que em alguns momentos a gente acaba sentindo como se você fosse ela, né? Assim, a gente acaba confundindo ali um pouco os papéis, né? E como foi esse desafio para você interpretar a Chiquinha Gonzaga, né? Fazer as mãos da Chiquinha na série? Olha, foi um trabalho, assim, que também foi fruto de muita colaboração, eu acho, né? Eu acho que a pesquisa veio do livro da Edinha Diniz, que é a biógrafa. E, assim, toda novela de época, minissérie, eu... Todo mundo sempre que trabalha nos bastidores, eles falam, assim, que é uma coisa muito cansativa, muito tensa, porque são muitos detalhes, né? De coisas pequenas que você tem... É, desde o repertório até, assim, o ambiente, né? O cenário e tudo. Então, foi uma coisa muito... Eu acho que o Jaime, no Jardim, ele tratou muito, de uma forma muito inteligente, aquela minissérie. Porque ele conhecia pouco da música dela, né? Como todo mundo conhecia. E ele foi... Teve uma assessoria do Marco de Viana, que foi o diretor também musical. E ele ouvia muito, ele ouvia muito. Então, ele mandava para mim o roteiro, como é que ia ser a gravação, para eu ter noção de quando é que eu ia ter que estar lá para fazer a cena dublando depois, vestindo a mesma blusa, aquelas coisas, né? Que são os cuidados de delusão. E aí, no... Eu me envolvi tanto com aquilo ali, com aquele ambiente musical dali, que tiveram aqueles videoclipes no final, né? Com o cantor e o piano. E que eu, às vezes, vi assim, na sequência da cena, atraente. Aí, no dia seguinte, atraente. Aí, eu falei assim, o Jaime, tem puta boca da Chiquinha. Então, que tal fazer essa daqui? Que tal fazer isso aqui? Porque o material estava muito recente na minha cabeça por causa da série do CCBB, entendeu? Então, na época, assim, foi feita uma montagem do Forro Abordó, que foi uma das revistas musicais mais famosas da Chiquinha. E estava tudo no esbate e aquilo foi tirado cópia para mim. Então, eu peguei naqueles originais, entendeu? Então, ficou uma coisa muito especial. Então, assim, eu me envolvi muito com aquilo ali. Mas, muito mesmo. Porque você gravei dois discos, né? Mais um disco que saiu pela Som Livre com os cantores. Então, foi muito intenso. Foi muito intenso, assim. Foi muito legal. Mas, eu sentia que havia toda uma estrutura e ouvia. Assim, né? Às vezes, só tinha eu ali na cena, que era a pessoa da música. O Marquinho mora em Belo Horizonte. Mas, aí, ele me passava as ideias. E eu fui começando a falar. Olha, qual cantor que vai gravar? Vai gravar esse? Vai gravar aquele? E eu me lembro que a Zezé Gonzaga fez um clipe, né? E ela, na verdade, assim... Como ela era uma cantora da época mais antiga, que não estava em voga, não estava na moda. Eu falei, olha só. Eu só peço uma coisa. Bota ela para gravar um clipe. Porque eu comecei a tocar Chiquinha com ela cantando nessa série do CCVV. Eu não vou ficar em paz dela não participar. Aí, ela participou. Maravilha. Mas, no disco da sua dúvida, ela não está. Entendeu? Então, tem essas coisas que você negocia até onde você consegue. É. E ficou uma coisa linda a gravação dela. De vez em quando eu posto, assim. É uma coisa linda. Então, a gente, na medida do possível, sem ser invasivo demais, a gente tenta... Sim. Inserir, né? Aqueles que merecem realmente ter o foco do momento. É. Então, foi intenso, assim. Foi... Mas, foi muito bom. Para mim, foi um aprendizado de estar de um outro lado. Entendeu? Num conjunto de coisas. Não era só música. Era dramaturgia também. Então, importante. Mas, foi um momento marcante, realmente. Foi. Foi. Qual a importância de um músico brasileiro, independente do tipo de proposta que ele queira desenvolver, ter a própria música brasileira como uma das bases da sua formação? Olha, eu acho que, muitas vezes, existe uma escolha pedagógica da música brasileira não ficar na linha de frente. Mas, é uma coisa que cada vez mais eu sinto menos frequente. Eu acho que a tendência é os educadores, os professores terem mais, assim, incentivam mais essa convivência do músico com a sua própria origem musical. Porque, eu acho assim, eu acho que não é uma coisa proibitiva. Ah, não pode. Tem que tocar. Eu sinto vontade e eu sinto vontade de que os alunos façam. E a minha defesa é a seguinte. É que os desafios que a música brasileira impõe ao intérprete é uma coisa muito específica que pode, às vezes, mexer com o seu afetivo, o seu imaginário de uma forma reveladora, eu acho. Algumas pessoas mais, algumas pessoas menos. Mas, quando a gente fica numa posição assim de deixar muita liberdade, eu sou professora universitária, então a gente tende a direcionar mesmo. Tem que tocar. Porque, muitas vezes, talvez ele não tenha esse estímulo, nunca teve, então a gente impõe. Porque mal não vai fazer, pelo contrário. Vai, vai, o vocabulário musical dele vai mexer, né, ele vai saber, ele vai ser despertado pra outras coisas. E, também, eu acho que ele nunca sabe o aluno que ele vai ter. A gente tem que ter uma formação abrangente. E, quando você experimenta, é uma coisa mais viva, né, assim. É uma coisa que responde mais. Por exemplo, eu acho que tem alguns solistas brasileiros que não, ou por opção, ou por um contrato qualquer, eles não têm tanta oportunidade, ou talvez não tenham tanta vontade, porque é uma formação muito diferente. Então, eu não gosto, também, de fazer uma cobrança pra aquele que não faz, entendeu? Porque eu acho que o palco é um lugar que você tem que se sentir verdadeiro, né? Então, eu acho que... Que brota de dentro, né? Que você realmente tenha esse desejo, né? Se identifique com aquilo. Sim, eu acho que isso é mais genuíno. Mas, eu acho que, pro aluno que tá experimentando e que tem um direcionamento que você tem que dar, eu sou a favor. Eu acho que ele tem que entrar em contato com aquilo. Porque tem certas coisas, por exemplo, que você vê... Não precisa nem ir no Nazaré ou na Chiquinha, mas você pega algumas coisas do Vila Lobos... Onde é que eu vi essa polirritmia doida desse jeito, entendeu? Então, eu acho que é uma identidade, é mais uma cor na sua paleta ali, na sua aquarela, sabe? Isso é pra imaginação e pra você também observar melhor, né? O repertório que a gente tem, que é assim... Nos últimos 20 anos, eu acho que ele já foi mais... Ele tem sido mais explorado, gravado, tocado. Graças a Deus, eu acho. E até as orquestras mesmo, né? Muitas vezes criam séries, né? Que privilegiam obras só de compositores nacionais. Isso é muito importante. A gente vê essa mudança do público também aceitar, né? Porque o público, ele só vai aceitar na hora que ele também tiver um enfrentamento. Com certeza. Tem que ter um enfrentamento. Olha, houve... Grandes compositores modernos sofreram com essa recepção do público, né? Muitas vezes, por algumas obras e que hoje são consagradas. Obras consagradas. Isso é. Mas tem que ter sempre aquele que supõe, né? Ou o professor, ou o produtor, ou o regente, ou o diretor musical. Alguém tem que... Tem que dar aquele... Tem que dar essa... Não tem idade. Ou senão o próprio artista, né? Com certeza. O artista, ele é responsável também, né? Por fazer as pessoas repensarem algumas coisas que já estão, né? Seguindo numa mesma linha, né? Quebrar um pouco, né? É. Eu acho. Maravilha. Maria Tereza, a nossa entrevista está sendo muito rica, né? E é sempre um prazer poder falar com uma instrumentista, né? Com uma profissional do seu quilate, né? Que acrescenta tanto, independente de ser pianista, né? Qualquer músico que ouve você, certamente está sendo enriquecido, né? Com tantas experiências, com tantas coisas positivas que você tem para acrescentar para a gente, né? Muito obrigada. Eu fico muito lesangeada. Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar a nossa entrevista, né? E eu gostaria de finalizar perguntando para você qual o conselho que você daria para aqueles que estão começando a estudar o piano, né? Que é um instrumento muito concorrido. E não só para quem está tocando o instrumento, né? Piano, mas qualquer instrumentista. Qual o conselho que você daria, né? Para jovens instrumentistas em geral, do ponto que você julga essencial, além do preparo técnico? O que é importante para esse músico em formação, né? De ele priorizar, né? O que é importante para que ele venha a ter um diferencial no futuro? Olha, profissionalmente, qualquer músico para mim, eu aconselho que ele tenha uma leitura boa, uma leitura musical boa. Porque a ideia, pelo menos na área do piano, né? Durante muitos anos, o ensino foi voltado para o pianista solista. Você aprendia, decorava e tocava, né? Eu não tenho nada contra isso, porque eu estudei nos modos tradicionais e, mesmo assim, eu tive uma independência para sair um pouco fora. Que foi o que melhorou a minha leitura ou que fez esse start na minha cabeça foi precisar tocar com outros, acompanhar e fazer música de câmbio. Então, todos os alunos, eu falo, o pianista, quando ele passa a ler bem, ele melhora a leitura dele musical, ele não piora outras coisas, não. Então, isso é mais uma qualidade que ele tem. Então, por exemplo, eu preciso ver você e falar, eu preciso tocar amanhã o concerto de rádio. Se a pessoa levar ao mesmo tempo para ela ler a parte de piano, que é uma redução, que diga-se de passagem a redução, a gente pode ajeitar, né? Sim, sim. Então, a gente sabe disso, que não é uma obra original. Então, eu vou fazer isso para a sua prova. Se eu demorar o tempo que eu levo para ler um prelúdio e fundo de bar para o meu repertório solo, então, desiste, porque não existe, isso aí não existe. Então, é a primeira coisa que eu falo, melhore a sua leitura. Até onde você vai conseguir melhorar? Não sei quanto você vai tocar, quanto você vai praticar e quanto você vai entender disso, mas, assim, melhora, porque não pode ser ruim, a não ser que você queira desenvolver uma carreira como solista e, né? Eu não tive nem oportunidade, nem tempo e nem quis, né? Assim, porque eu tinha outros interesses e porque eu precisava sobreviver. Então, se você... Esse assunto é muito complexo quando diz respeito ao piano especificamente, né? Sim, muito. Porque a maneira vista é muito importante para o músico, né? Que, desde que inicia, ele já tem essa ideia na cabeça de que ele precisa desenvolver a leitura musical dele, né? E o profissional mais ainda. E, muitas vezes, dependendo da complexidade da obra, né, essa leitura é muito complicada. E como resolver isso rapidamente, né? Principalmente num instrumento harmônico que envolve tantas notas ao mesmo tempo. É, e com o agravante de que o pianista não faz parte de uma orquestra, porque tem uma partitura lá para ele ler todo dia. Ele não treina isso a não ser que ele se programe para fazer esse treinamento. A demanda, geralmente quando vem uma demanda e ele vê que ele não tem preparo para aquilo, ele não faz. Então, como que ele melhora a leitura dele? Ele vai ter que conversar com o professor, pedir ajuda com alguém. E uma coisa que eu acho que é importantíssima, não só para o pianista, mas mais ainda para o pianista, porque ele tem essa urgência de poder trabalhar em várias frentes, né? E se ele não tiver leitura, ele não consegue. É que a parte teórica da música, ela sempre fica separada. Vou estudar, fazer o baixo dado, a harmonia, não sei o quê, fora. Mas na hora que eu estou lendo uma partitura de piano, eu não exercito aquela... Porque a partitura, qual o problema da leitura à primeira vista? As notas não inventaram nenhuma, né? São sete e doze sons até hoje, não é? Não tem uma nota inventada. Então, aquelas que você aprendeu lá atrás, elas estão só com outra organização, né? Mas essa organização é o quê? É harmônica, tem o ritmo, tem toda uma estrutura que você já passou por isso, e você já aprendeu isso, né? Todo mundo. Eu não estou te ouvindo, peraí. Não estou te ouvindo. Tem que desgrilar um pouco, né? É, exatamente. E tem que ser um pouco destemido também, né? Mas não é destemido assim, do nada. Você arrisca sabendo que eu sei teoria, eu sei harmonia, eu sei onde eu dormo, eu sei, né? Eu conheço todas as notas. Então, aí você começa a se arriscar. E eu sempre falo que quer fazer o repertório solo, faz, porque já é complexo. Agora, leia com coisas mais fáceis para começar a se sentir mais à vontade. Não é assim, dormir com a pastura e vai levantar sabão e tocar. Isso é um processo, mas tem que começar, né? Esse processo tem que começar. É prática. Eu acho que é prática. Mas eu pratiquei muito com os meus colegas, que tinham um nível de estudante ali como eu. Então, eu falo sempre. Na época, por exemplo, eu tocava com os meus colegas. Que hoje, que são grandes instrumentistas hoje. Mas, assim, como é que eu ia tocar com o Devô? Eu tinha aula com o Devô. Tive aula de música de câmera com o Devô, entendeu? Aí, quando, em 85, 85, eu fui tocar com ele. Programaram para eu e o Fernando Brandão tocar com ele no IBAM. Estou quase que aí para trás. Eu falei, o Devô? Eu vou tocar com o Devô? Né? Como assim? Mas você procura os seus iguais para treinar aulas. É assim que a gente vai começando, né? Para você se sentir seguro, né? E tal. Tem todo isso, né? Mas eu aconselho. Leia melhor do que você está lendo hoje. Amanhã, você lê um pouquinho melhor do que você está sentado. Para você se tornar independente. Muito bom. Maravilha. Poxa. Uma pena que a gente está encerrando, né? Por mim, eu ficaria aqui horas e horas absorvendo todo esse conteúdo maravilhoso de anos de carreira, muito bem construído, né? De tantas parcerias maravilhosas. em algum momento nós músicos temos a lembrança da Maria Tereza influenciando a gente de alguma forma você é assim é um acervo pra gente um acervo vivo de tudo aquilo que você construiu de tudo aquilo que você representa e eu queria muito agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente compartilhando um pouquinho de toda essa grande experiência que você tem esse universo musical maravilhoso e esperamos como orquestra sinfônica em nome da orquestra quero te agradecer e esperamos que num futuro próximo, quem sabe já deixo aqui um convite nós possamos organizar o concerto da orquestra com você tocando obras da Chiquinha Gonzaga nossa primeira maestrina seria maravilhoso pra todos nós eu também queria só dizer que esse projeto é um projeto muito lindo pra vocês porque eu acho que é uma oportunidade que todas nós temos eu incluo também porque eu sou instrumentista mulher toda instrumentista mulher tem a oportunidade de mostrar que ela vive esse cotidiano sim também então isso é possível é possível então eu acho um trabalho extremamente importante e eu fico torcendo pra que vocês deem um jeito porque mulher também dá um jeito dá um jeito mulher vai ter um jeito daquilo ali continuar com certeza e que seja muito produtivo pra quem ouve pra quem toca e inclusive um fomento necessário que vocês precisam pra andar com as suas pernas eu acho que estamos em busca disso encaminhando os projetos as propostas e buscando ser cada vez mais uma inspiração pra nova geração de mulheres mostrar também que nós não precisamos ser a minoria podemos ser também a maioria eu acho isso maravilhoso e quando a gente tiver oportunidade a gente se une no palco e vai ser muito bom com certeza vai ser maravilhoso muito obrigada Maria Tereza um grande beijo pra você e até a próxima muito obrigada a você que eu acho que é esse essa exposição da vida da gente é uma coisa necessária é bom até pra gente que tá falando que a gente mesmo faz uma catarse do que a gente passa é verdade muito obrigada pela oportunidade agradeço nós agradecemos beijo grande beijo tchau tchau então pessoal obrigada pela participação de vocês por estarem aqui junto com a gente nesse encontro e esperamos vocês nos próximos até lá tchau